E você que é uma pessoa das redes sociais, né, que se tornou conhecida pelas redes, você acha que na educação também falta mais investimento em informática? A gente passou por essa pandemia e as crianças, muitas crianças nas escolas, fora das escolas, na verdade, né? E muita gente não teve condição de acompanhar o conteúdo todo porque não tinha o equipamento necessário. Você acha que o governo deve investir mais nisso? Com certeza. Eu acredito que a pandemia mostrou pra gente, em todos os setores, né? Mostrou pra gente que a gente precisa entrar na internet, a gente precisa entrar nesse meio digital. Então, assim, não é uma coisa, assim, temporária, não é uma coisa que vai voltar, não vai ser mais a mesma coisa. Então, assim, são novos tempos, é outro degrau que a gente passou. Então, a gente precisa, sim, incentivar isso e digitalizar, né? Colocar não só os jovens e tudo, mas os adultos mesmo pra poderem aprender. Porque é muito fácil. Hoje você vê uma criança aí com dois aninhos, ela já sabe mexer no YouTube, mexe na... Melhor do que a gente. Inclusive, você, pra pessoas que têm dificuldade de comunicação, por algum problema, como você tá colocando do seu marido, informático, acesso, você acha que se vocês não tivessem com uma condição financeira razoável, ele teria uma situação bem mais difícil? Com certeza, com certeza, porque o software, o computador, ele traz o querer dele. Através do computador, ele consegue dizer o que ele quer, o que ele precisa, o que ele quer. Eu costumo falar, por exemplo, quando você não sabe o que o paciente quer, você vai lá... Quantas vezes aconteceu de alguém vir, pegar a perna dele e subir a perna dele? Ele não quer a perna. Imagina alguém, você tá aqui, ó. Alguém pega a sua mão e põe aqui. Você não quer estar com a mão aqui. Então, assim, como é que vai falar que não quer se ele não consegue? Então, assim, muitas... A gente vê, eu, inclusive, tenho muita resposta de pessoas com o mesmo problema e, às vezes, com problemas de comunicação que vêm até mim pra entender essa tabela, pra entender qual é esse software, o que, pra garantir esses quereres. Porque isso influencia diretamente no querer viver da pessoa e não desistir. Porque se ela desiste, não adianta tratamento. Ela desistiu. Agora, se ela quer, se ela entende que ela é importante, que ela quer viver, ela consegue. A gente consegue ajudar.